Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, até tocar o céu, se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz-te um bom Campeão, vencedor Essa fé que te torna invadível Mota o seu valor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencedor nos limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus das asas, faz-te um bom Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te torna invadível Deus das asas, faz-te um bom Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te torna invadível Amém, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor